Olá, sejam todos bem-vindos. Me chamo Jaini Ferreira, sou estudante do quarto semestre do curso de farmácia e hoje vou apresentar meu trabalho, que consiste na aplicação da ferramenta GNPS no estudo sazonal e circadiano dos componentes voláteis das folhas de dois quimiotipos de lipealba. A minha orientadora é a docente Angélica Ferraz Gomes. Bom, a lipealba é bastante cultivada e utilizada pela população brasileira, é uma espécie de fácil manejo e possui muitas propriedades benéficas ao organismo humano, é uma espécie que possui ações terapêuticas no tratamento de problemas digestivos, possui efeitos analgésicos e ansiolíticos, sendo muito utilizada como calmante, diminuindo os níveis de estresse e ansiedade. E grande parte dessas propriedades é devido aos óleos essenciais presentes nas folhas. E diversos fatores podem estar influenciando na produção de metabómitos, como por exemplo, temperaturas, umidade, condições do solo e nutrientes, sazonalidade, ciclo circadiano e muitos outros fatores também. Então é necessário aprofundar os estudos sobre a planta. Assim, este trabalho tem como objetivo realizar o estudo sazonal e cicadiano dessa espécie, a fim de compreender o comportamento da planta mediante 10 fatores e determinar qual época do ano e horário do dia podemos obter maior índice de produção de princípios ativos. E para isso, foram necessárias a coleta de 6 indivíduos da espécie, 3 do quimiotipo lilanol e 3 do quimiotipo limoneno carbona. Essa coleta ocorreu mensalmente durante 24 meses consecutivos. E para o estudo sazonal, a coleta ocorreu em 2 horários distintos. E para o estudo circadiano, a coleta ocorreu em 5 horários distintos de um mesmo dia em cada estação do ano. O óleo presente nas folhas foi extraído por hidrodestilação no aparelho Clevenger por um período de 3 horas. E para análise por cromatografia gasosa, foi injetado 1 microlitro em triplicata de cada amostra de óleo CCO na concentração de 5%. Foi utilizado gás hélio com fluxos de 1 ml por minuto e coluna capilar db5 com energia de ionização de 70 eletrovoltos. Os dados obtidos através da análise por cromatografia possibilitaram a construção de uma rede molecular através do algoritmo GNPS. Essa ferramenta é relativamente nova e não muito conhecida. Mas esse algoritmo utiliza os aspectos de massa de estruturas semelhantes para formar um conjunto, que é conhecido como família molecular. Assim podemos correlacionar e identificar metabólicos. Além disso, podemos observar a intensidade de produção de cada composto, e identificar qual substância possui maior teor de produção. Isso é possível através da somatória das áreas de cada componente presente nas amostras. Ou seja, de todas as amostras analisadas, o algoritmo irá identificar quais compostos são iguais e somar as áreas. E eu vou ter um valor total. Então, quanto maior for esse valor total, maior a intensidade de produção. E isso é demonstrado na rede molecular. Então, eu consigo ter essa visualização dessa relação quantitativa e saber quais compostos possuem maior produção. E consigo também observar qual estação e qual horário eu tenho maior produção da substância. E os resultados apresentados pela rede molecular foram os seguintes. No quimiotipo limoneno-carvona, os componentes que tiveram maior intensidade de produção na rede molecular foram o carvono-limoneno. E estes contribuíram com 82% da composição química das amostras deste quimiotipo. A produção do limoneno teve maior incidência no inverno, com 57,41% de toda a produção deste composto ao longo das estações. Seguido da primavera, com 14,88%. Outono, com 14,80%. E verão, com 12,92%. A carvona também teve maior incidência de produção no inverno, com 50,87% da produção total. Seguido da primavera, com 17,30%. Verão, com 16,43%. E outono, com cerca de 15,41%. Nas amostras do quimiotipo-linonol, o principal componente produzido foi o linolol, cerca de 96% dessa produção. E em relação à variação sazonal, o linolol teve maior produção no verão, com 36,19%. Seguido do inverno, com 30,76%. Outono, com 21,99%. E primavera, com cerca de 11,06%. Em relação ao estudo circadiano, observou-se uma maior intensidade na produção do quimiotipo limoneno-carvona no horário das 10 horas. Sendo a produção dessas substâncias nesse horário 19% referente ao limoneno e 17,56% referente à carvona. Também teve a produção considerável nos horários das 2 horas e às 6 horas da manhã. Mas a maior parte da produção foi no horário das 10 horas. E já em relação aos resultados do estudo circadiano do quimiotipo-linonol, foi observado que a produção deste composto teve maior tempo de produção no horário das 5 horas, com 18,96% de toda a produção dessa substância ao longo do dia. E com base nesses resultados, nós conseguimos identificar qual é o melhor horário e a época para a coleta da espécie. Dessa forma, chegamos à conclusão de que para a obtenção de óleos essenciais a partir do quimiotipo limoneno-carvona, o melhor período de coleta é durante o inverno à noite. E para a obtenção de maiores teorias de linalol, o melhor período é durante o verão no final da tarde. Bom, aqui eu trago o meu posto de final. E com isso, eu finalizo a minha apresentação. Obrigada pela atenção e nos vemos no próximo Congresso UFBA. E aí E aí E aí